Música Uma vez você tá gravando... Tá gravando, não tá gravando... Bem, vamos começar, não é? É assim, dessa vez eu vou fazer um vídeo diferente. Eu estou em casa, como vocês sabem, estou de quarentena. E quando a gente está de quarentena, sabe como é, né? Vem aquela depressão, vem aquelas coisas, papapá, mas hoje, esquece, nada de depressão. Hoje vai ser um vídeo feliz, um vídeo tranquilo, um vídeo despojado, aonde a câmera pode balançar, aonde eu posso cair, aonde eu vou fazer um pouquinho de humor, aonde vai, olha, é tudo. Hoje é quase tudo, não é? E vamos falar de coisas sérias também, vamos falar de um livro que eu estou lendo, Vamos fazer uma almôndega super gostosa, almôndega de... Não, almôndega de, não, esquece, almôndega, essa almôndega... Aí, não vou cortar isso, não. Almôndega, as almôndegas... Vamos lá começar de novo, fingir que começou de novo, né? Então, como vocês podem ver, eu já tenho as almôndegas já feitas, preparadas, a receita está no meu canal. E aqui eu vou colocar penne, é uma massa deliciosa e integral, que é super boa. As almôndegas, eu tenho a receita no meu canal no YouTube, ok? Agora ficou legal, não ficou? Mas vai assim mesmo. Então é assim, a gente vai fazer essa receita de almôndega super gostosa. E também tem mais. Vou mostrar para vocês uma planta que eu tenho, bem legal. E vou mostrar para vocês também, sabe o quê? Um sol. Já que nós não temos sol lá fora, eu tenho sol dentro de casa. E vocês vão ver, é verdade. Então espere e vamos ver juntos. Tchau! E saborosa, olha só, maravilha. Uma coisa que a gente não pode deixar morrer é o nosso bom humor. Uma coisa que a gente não pode deixar morrer é a nossa criança que a gente tem dentro da gente, né? A gente nunca deve esquecer disso. Nunca, nunca, nunca. Porque essa criança que vai fazer a gente voltar à tona, não é? É como aquele mergulho da piscina que a gente sobe. Eu lembro que quando eu era pequeno, nove, dez anos, até menos, né? Quando eu entrei na natação, eu dava aqueles mergulhos e às vezes eu engasgava. E para subir era um pouco assim, entendeu? Tipo, vou morrer, vou morrer. E depois eu conseguia pôr a mão em cima, conseguia voltar. Eu assim, é respirar, respirar. É o que a gente tem que fazer. Respirar, ficar tranquilo e seguir em frente. É isso. O molho já está preparado. Sabe que eu sou super rápido e prático. Não gosto de ficar na cozinha o dia todo. Eu gosto de estar na cozinha, não ficar na cozinha. É bem diferente. E agora vamos colocar o quê? Vamos colocar as almôndegas. Olha só que maravilha. E a gente vai dar um jeitinho aqui para elas ficarem bonitas. Não é? E vamos colocar a tampa. E esperar. Não é porque o tempo está um pouquinho chato lá fora, né? Eu não tenho surpresas. Olha só. Eu tenho sol aqui dentro de casa. Olha só. Vira para cá. Está vendo? Olha só. Eu tenho sol aqui dentro de casa. Olha. Isso aqui é. Isso aqui é energia. Olha só. E ele é muito bonito. Olha. É um salto de ferro. Eu trouxe ele da Tunísia. Olha só. É muito lindo. Tem uma outra coisa para mostrar para vocês. Super legal. Agora vamos escorrer o macarrão. Então é assim. Agora eu estou lendo um livro super interessante. É do Bauman. Ele fala sobre a flexibilidade dos laços humanos. Não é? Olha. É bem legal. Vamos focar aqui. É bem legal. É um livro que ensina muito o amor líquido, o amor no mundo atual. É bem legal. Foquem. Pense. E não estou fazendo propaganda e nem ganhei o livro. Eu comprei, né? Então é isso, amigos. Assim, a gente vai conversando. Vou fazendo as almôndegas e vamos ver como é que vai ficar isso, né? Vamos lá. Vamos lá ver as almôndegas de novo. Essa é a melhor hora. Confesso. Olha que delícia. As almôndegas ficaram maravilhosas. Olha só. Com essa massinha integral super gostosa. Um vinhozinho para animar. E voilá. Um abração a todos e até já. Tchau, tchau. Vocês podem ver. É uma orquídea. Não tem flores mais agora. E fui surpreendido mais uma vez. Eu já tenho essa orquídea uns cinco anos. Olha só. E ela dá flor todo ano, né? Enquanto ela não dá flor, ela fica assim. Você olha ela. Né? Um aspecto assim um pouco feio. Só tem folhas, né? Mas a gente tem que cuidar. Tem que molhar. Tem que regar. Para a gente ter a recompensa, né? Para a gente alcançar a recompensa. Que vai ser agora na primavera. E olha aqui os brotinhos dela. Ela vai vir. É a natureza. A natureza sábia, né? E quando ela florescer, eu vou fazer um vídeo para vocês. Para mostrar. Ok? Bem, amigos. Nessa loucura toda. Nesse dia todo maravilhoso que eu passei com vocês. Eu espero que vocês estejam bem. Obrigado por assistir o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo descontraído. Um vídeo assim. Sem pretensão nenhuma. Se ficou bom, se não ficou. Mas é um vídeo real. Um vídeo real que eu acho, né? Acho ou não? Tenho certeza. Não vou fazer muitos cortes no vídeo. Vai mesmo, sabe? Na verdade. Vamos na real. Obrigado por vocês assistirem o canal. Se inscrevam no canal. Obrigado aos novos inscritos. Obrigado a vocês que já estão comigo. Nós somos pequenos, mas a gente está crescendo aos pouquinhos. Eu acho que com verdade. Com honestidade. E com amor. A gente consegue chegar lá, não é? Eu acho que é um dos caminhos fundamentais para a felicidade. Pense nisso. Um abração para todos. Fiquem bem. Saúde. Paz. E principal. Vamos ser felizes. Até já. Tchau, tchau. Sabe o que eu vou fazer agora? Sentado aqui. Quietinho. Na paz. Hum. Vou comer minha laranja. Que é o melhor que eu faço. Um abração. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.